Bom, eu tô aqui em frente à Casa Mila, é mais conhecida assim como a Pedreira, né? Por isso que tem até um restaurante aqui dentro chamado Café de La Pedreira, né? Restaurante aqui embaixo, o pessoal toma um café, é chique esse restaurante, entendeu? Então, essa Casa Mila aqui, vocês estão vendo? Tem detalhes de ferro aqui na sacada, meio retorcido, é toda iluminada, né? Ela é também conhecida como La Pedreira, que é em catalão a Pedreira, né? Ela é um edifício desenhado também pelo arquiteto catalão Antônio Galdi. E ela foi construída entre os anos de 1905 e 1907, né? Então, olha só, é bonita, cara. Ah, saca só, o ingresso aqui que eu fui ver, se for comprar aqui na hora, é 34 euros, mano, velho. E tinha uma fila grande, que já entrou bastante gente aqui, entendeu? Pela internet tudo é um pouquinho mais barato, tipo assim, vamos supor que fosse assim uns 30 euros pela internet, né? E aqui vai ter uma apresentaçãozinha aqui, ó, umas cadeiras, já já vai ter uma apresentação, ou... Não, vai ter ainda, porque ainda vai ter, porque aqui é cedo ainda, aqui é 7h38, né? Então, vai ter uma apresentação aqui, do lado da Casamila, construída por esse mesmo arquiteto, né? Então, tem aqui um vídeo, ó, La Pedreira. Então, vai ter uma... Ah, vai ter uma... Lá dentro vai ter uma amostra, tudo, entendeu? Lá dentro tem muita coisa bacana pra ver, né? Então, é muito bacana aqui, tem um café, a arquitetura aqui é maravilhosa, é muito bacana a arquitetura. E vai até aqui, ó, do lado, entendeu? É muito bonito, iluminado, muito bacana. Embaixo aqui tem as cafeterias, né? É tudo muito atraente, né? Tem os negócios de ouro, de joia, pedra por esse... Olha só o teto ali, ó, dessa obra de arte, assim, o teto é todo, né? E é do café, na verdade, não é nem da casa ainda, não, é do café. É um teto todo decorado por gesso, entendeu? Então, vale a pena, é uma coisa assim, bem bacana mesmo. Aí, ó, casa. Essa aqui é a Casamila. Olha só, bem bacana mesmo a Casamila. Só que, poxa, 34 euros, aí multiplica por 5, velho. Não dá, né, meus? Aí eu tô querendo ir na Aquária amanhã, eu tava querendo fazer uma visita aqui de bicicleta com a guia turística falando em inglês. É muita coisa, mano, aqui você, numa cidade dessa, brincando, você gasta milão, né? Casa Mila, milão, né? Então, cara, eu não quero gastar esse dinheiro, porque eu tenho que voltar pro Brasil com o pé no chão ainda, tá entendendo? Então, eu fico olhando pro fora, tudo, e fica assim, né? Ah, eu fui, eu fui, fui na Casa Mila, não, eu fui, eu fiquei de fora. Porque, cara, não dá, cara, tudo é dinheiro, não tem esse negócio, ah, vou pra Europa agora, vou... Tudo vai ser de graça, vou pagar a passagem de avião e hotel e comida, nada a ver. É, 34 euros, e o povo tá pagando, você pensa o quê? Aham, 34 vezes 5 dá o quê? Aí você, pô, você paga hostel, baratinho, né? De 9 euros que eu paguei aqui, aí você chega aqui, pô, 34 na tacada só, não tem jeito, cara, né? Tudo bem que lá dentro, ó, no café aí tem um pianista que toca ali, vou ver se até arruma um emprego aqui pra mim, entendeu? Vou ver se até arruma um emprego, porque o brasileiro, onde que vai, né? Ele encontra, assim, um empregozinho, ó. Aí tá aqui o pianista, né? Então, ah, cara, não sei não. É, a gente tem que dar os pulos da gente, né? E é tudo bacana, assim, tem muita gente passeando aqui. Tem tudo aqui, tem farmácia, tem lojas, né? As ruas são tudo limpinho, né? Tem policiamento, né? É bacana de passear, cara. E eu tô falando de Barcelona, hein? Não tô nem falando de Suíça, é Barcelona. Que eu achava que era, tipo, meio, né? Pebo, assim, não posso falar que Barcelona é pebo, não. A Barcelona é chique. É chique, né? O povo espanhol também tá de parabéns. Eu tenho que dar o braço a torcer mesmo, cara. Casa de Milo, ó. Tá de parabéns.